O posicionamento pró-Rússia de Lula está destruindo a imagem do Brasil para o resto do mundo. Agora foi a vez de um jornal francês e veja que os franceses tendem mais à esquerda, tendem a ter mais simpatia pelo Lula, comemoraram a vitória do Lula, mas agora já se dizem decepcionados com o posicionamento do Lula em relação à guerra na Ucrânia. E vamos lembrar que a gente já está recebendo embargos da Alemanha, e veja só, o Brasil muito dificilmente recebia embargos de qualquer país, muito dificilmente recebia sanção de qualquer país em toda a sua história até agora, e em menos de sete meses de governo a gente já está recebendo a sanção de um dos principais países da Europa, que é a Alemanha, e agora colocando o presidente da República do Brasil no jornal francês como uma decepção total para utilizar as palavras do jornal. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal para receber as notificações, clicar no sininho, deixar o seu like para fortalecer, e também não se esquecer que nós estamos no processo de prévias do Movimento Brasil Livre, eu estou disputando a nomeação da MBL para a pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo com o Guto Zacarias, então, se você é um dos alunos da academia, ou se você é um dos inscritos do Clube MBL, totalizando aí um universo de 12 mil eleitores nas prévias, eu peço o seu voto para indicação à Prefeitura de São Paulo. Você deve estar assistindo esse vídeo antes de sair as perguntas, as prévias, ou o primeiro embate que a gente teve na Avenida Paulista, respondendo perguntas do público, vai sair aí em duas partes, uma parte no meu canal, outra parte no canal do Guto, e nós também teremos um debate direto em que nós vamos fazer perguntas entre si e vamos debater os principais temas da cidade de São Paulo. Bom, vamos lá. A capa do jornal foi Lula, a decepção, dizendo que o Lula seria um falso amigo do Ocidente, né, ou seja, que ele estaria ali agindo de maneira dissimulada, fingindo ser um aliado da Europa, fingindo ser um aliado dos Estados Unidos, né, indo falar com o Joe Biden, indo falar com o Macron, mas no final das contas, né, dando facada nas costas desses países ao se negar a apoiar a Ucrânia, né. Primeiro, você teve um pedido oficial do chanceler alemão aqui no Brasil para que o Brasil enviasse munição para a Ucrânia, né, ajudasse como os outros países, os países europeus, os Estados Unidos, têm ajudado a Ucrânia mandando munição, né. O Brasil se negou e agora a gente está recebendo essa sanção por parte da Alemanha. Mas agora nós temos um novo fato, que é que o Brasil se negou, não é nem doar, mas a vender 450 blindados guarani, que são blindados feitos, idealizados e projetados pelas próprias Forças Armadas Brasileiras. Lula vetou a venda de 450 blindados para a Ucrânia, e esses blindados, eles sequer seriam utilizados na guerra propriamente dita, eles seriam utilizados em missões humanitárias para ajudar gente em necessidade, gente vulnerável, gente ferida, enfim. Mas ainda assim, mesmo sendo venda e mesmo não sendo utilizado diretamente na guerra, Lula se negou a fazer essa venda para a Ucrânia, né. Então, vamos seguir aqui um pouco do que o jornal falou sobre o Lula. O presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos. Reforçando aquilo que eu disse, os franceses tinham muita esperança aí na eleição do Lula, de que ele seria aquele cara amigável, aquele cara diplomático, aquele cara que seria o amigo, o aliado de todo mundo, alinhado ao Ocidente, que eles pensavam que o Lula tinha sido isso no primeiro e no segundo mandato. Mas o Lula, ele nunca foi um aliado da Europa, um aliado dos Estados Unidos. Na verdade, ele sempre esteve numa posição muito confortável em que o Brasil não precisava se posicionar, em que o Brasil conseguia ir, na minha avaliação, de maneira correta, né. Ser aliado de todo mundo, negociar com todo mundo, falar com todo mundo, ter boa relação com todo mundo. Durante o primeiro e segundo mandato do governo Lula, isso era fácil. Por quê? Por uma razão muito simples, não tinha guerra. Você não tinha obrigação, né, você não tinha atenção geopolítica, como a gente está tendo agora, da China querendo tomar, né, o lugar dos Estados Unidos como maior potência mundial, com maior influência geopolítica. Essa invasão, né, absolutamente arbitrária, ilegal, autoritária contra a Ucrânia, né, um país soberano por parte da Rússia, você não tinha esse cenário. Então dava pra você ser amigo de todo mundo. E aí, os europeus, os americanos, tiveram aí a falsa impressão de que o Lula sempre teve alinhado com eles e que, por isso, se ele vencesse as eleições, ele estaria alinhado com a Europa, estaria aliado com os Estados Unidos contra a invasão injusta por parte da Rússia. Mas, fato é que o Lula está muito mais alinhado com a China e com a Rússia do que com os Estados Unidos e com a Europa. Então, agora, né, eles estão entendendo, os europeus e os americanos, que o Lula nunca foi um aliado do Ocidente. Mas vamos lá. O presidente brasileiro não é o precioso aliado que imaginávamos, especialmente quando se trata de ostracizar o novo párea do Ocidente, a Rússia, culpada de uma invasão intolerável na Ucrânia. A visita e a recepção calorosa a Nicolás Maduro aqui no Brasil também gerou crítica por parte do jornal francês. O jornal questiona se o Lula não tem conhecimento sobre os abusos cometidos no que o jornal chama de República Bolivariana do Autoritarismo. É óbvio que o Lula sabe de todos os abusos, de todos os crimes, da tortura, do autoritarismo, da violação a todos os direitos humanos que ocorrem na Venezuela. Agora ele tá pouco se lixando porque é um ditador que tá alinhado com o seu espectro ideológico. Então, pra ele, tá tudo certo, tá tudo bem. Não importa o que se faz, o que importa é quem faz. Se é alguém que tá alinhado à sua ideologia, então tá tudo bem. Você pode cometer a atrocidade que você quiser. É essa régua que a gente tem, não só em relação ao Lula e como ele trata, quem é internacionalmente seu aliado ou seu inimigo, mas também da esquerda, de uma maneira geral, quando tenta impor o politicamente correto. O politicamente correto, ele não é imposto pro Lula, por exemplo. O Lula fez várias piadas já com o fato do Flávio Dino ser gordo. Se qualquer político fizesse a mesma coisa, qualquer adversário do Lula fizesse a mesma coisa, tirasse sarro do Flávio Dino porque ele é gordo, esse sujeito claramente já ia estar respondendo a um processo na Procuradoria-Geral da República, já teria representação no Conselho de Ética, o mundo já ia cair nas costas dele, ia estar no Jornal Nacional, ia ser um escândalo. Mas como é o Lula, tá tudo bem. A régua do politicamente correto serve pra punir adversários políticos. É um instrumento, é uma arma política pra destruir quem discorda de você, sem transparecer que você tá destruindo porque discorda de você. Fazendo parecer que você tá destruindo porque aquela pessoa merece ser destruída, porque aquela pessoa é uma pessoa ruim, é uma pessoa que odeia gays, é uma pessoa que odeia gordos, é uma pessoa que odeia deficientes, é uma pessoa que odeia negros, né? É sempre utilizado como uma régua que não se aplica àqueles que são seus aliados, porque ela não existe pra proteger minorias, mas ela serve pra destruir adversários políticos, né? O jornal também diz que Lula está com as mãos atadas pelo Congresso, e é fato que o Lula tá tendo várias dificuldades, não no Senado, onde lá ele tá nadando de braçada, até aprovou o Zanin sem problema nenhum, inclusive com voto de senadores bolsonaristas, mas na Câmara dos Deputados, sim, haja visto, por exemplo, o nosso trabalho na CPI do MST, em que o governo, ele basicamente não tá tendo nenhum espaço pra tentar impor seus ideais de defesa de movimentos terroristas, ou de movimentos que invadem terra, que destroem propriedades produtivas, que matam gado, que ameaçam e agridem pessoas, às vezes até do seu próprio movimento, como a gente já ouviu o testemunho, enfim, é fato que o Lula tá tendo dificuldades ali na Câmara dos Deputados, né? E pra fechar, é bom lembrar que esta é a segunda vez que um jornal francês critica Lula, naquela mesma perspectiva que eu coloquei dos franceses acharem que o Lula era um aliado do Ocidente por causa do seu primeiro e segundo mandato, né? Esse outro jornal diz que a mágica, essa é a expressão utilizada pelo jornal, a mágica diplomática de Lula acabou, e diz o seguinte, Lula não é mais Lula, né? Então, veja pra vocês como é equivocada a percepção que os franceses têm do Lula, né? Eles estão dizendo que o Lula não é o mesmo mais do primeiro e do segundo mandato, porque no primeiro e segundo mandato ele foi um aliado, ele foi um cara diplomático, ele foi um cara legal, mas, mais uma vez eu reforço, ele nunca foi esse cara, ele só tava no cenário internacional que ele não precisava se posicionar e que dava pra ser amigo de todo mundo. Agora não dá mais, agora você precisa se posicionar, e o Brasil está se posicionando do lado errado da história. O Lula fica com esse papinho furado de que ele vai ser o intermediador da paz, né? Mas o fato é que, primeiro, ele não tem moral nenhuma pra fazer intermediação nenhuma, né? Ele não tem moral com a Rússia, ele não tem moral com a Ucrânia, ele não tem moral perante a comunidade internacional, que tá descendo ali o relho porque o Brasil, né, sob Lula, se nega a dar apoio à Ucrânia, então ele não tem nenhuma condição de negociar nada. O que ele tá fazendo, na prática, é um alinhamento, né, como ele já demonstrou na sua viagem à China, é um alinhamento com a China, é um alinhamento com a Rússia, em detrimento dos aliados históricos do Brasil, Europa e os Estados Unidos, né? E outros países, o Japão, Israel, outros países com os quais a gente sempre teve excelente relação, e que agora vem o Brasil com apreensão, vem o Brasil com medo, com receio, por causa desse alinhamento com países que não prezam pela democracia, com países que não prezam pelos direitos humanos. Pelo menos uma coisa é você ter uma relação comercial. É bom que o Brasil tenha uma excelente relação comercial com a China. Boa parte do nosso agronegócio depende de exportações pra China. Isso não significa se alinhar no jogo geopolítico com a China e com a Rússia. Você tem a Europa e os Estados Unidos continuam negociando com a China, né? Alguns países que apoiam a Ucrânia continuam negociando até com a própria Rússia. Isso não significa se alinhar geopoliticamente com esses países, em detrimento dos interesses nacionais, mas em detrimento de valores fundamentais nos direitos humanos e a democracia. Então, cada vez mais, sob Lula, a gente se torna um par internacional. E lembrando a vocês que, nos próximos dias, o ministro do Itamaraty vai ser obrigado à Câmara dos Deputados, por requerimento de minha autoria, que foi aprovada na Comissão de Fiscalização, pra explicar a vinda de Nicolás Maduro no Brasil. Então, muito em breve, vocês vão ver o vídeo, eu questionando diretamente o ministro, em relação a esse absurdo que foi receber com pompa um ditador sanguinário no nosso território, no nosso país. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho